Quando usar ads e quando usar promoção? É uma dúvida que todo mundo tem. Posso usar ads com promoção? Pode. Até respondi uma pergunta esses dias sobre isso. Que a pessoa falou, utilizar 5% de ads e fazer promoção de 10% ou entrar numa promoção com 15%. E lógico que no final eu falei, faça o teste. Mas a minha recomendação foi, realmente, utilizar 5% para o ads e entrar numa campanha de 10% e não só a promoção. Os dois, se você empilha os dois, você está empilhando um critério de relevância em cima do outro. Então, o ads é relevante, a promoção é relevante. Então, você passa a empilhar os dois juntos. Isso é bom. Agora, nem todo produto é para o ads. Quando que um produto não é para o ads? Aqueles produtos que você gasta, 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 gasta. Às vezes você gasta 2, 3 vezes mais o valor da venda para poder fazer uma venda. Produtos de clique caro, de alta busca e de baixa conversão. E, normalmente, a baixa conversão não é porque não vende bem aquele produto. Não é porque não tem oportunidade de venda daquele produto dentro do Marketplace. E sim porque ele não é um produto de decisão imediata. E isso é uma coisa que você tem que entender do teu produto. As pessoas, quando entram no meu produto, eles entram para comprar? Se eles entram para clicar e comprar, já tomar a decisão, o ads provavelmente vai performar bem. E, às vezes, melhor do que a promoção. Às vezes, não. Normalmente, melhor do que a promoção. E aí, juntar os dois também é um caminho interessante. Agora, quando eu tenho um produto que não é de decisão imediata, quando eu tenho um produto que a pessoa visita, 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 espera fechar o cartão, espera juntar dois, três cartões, espera fechar, juntar ali as parcelinhas do Auxílio Brasil, espera juntar... Cara, espera fazer um monte de coisa ali dentro, espera vir o décimo, terceiro e tal. Esse produto, normalmente, em ads, ele não é um produto legal. Mesmo que a gente tenha o remarketing, o remarketing tem um tempo depois. Então, assim, a pessoa vai ficar vendo o teu anúncio por um tempo, o marketplace vai jogar para dentro do teu anúncio por um tempo, mas ele não vai jogar por um tempo eterno. Então, se eu era um produto de decisão muito tardia, a promoção é o que pode virar para o teu negócio. Lembrando que, falei no começo, só repetindo, se você estiver começando a tua conta, começando a relevância dela, se você ainda não vende bem um determinado produto, aí você vai colocar ele no ads ali dentro, tenha um pouco de paciência, tá? Porque, na maioria das vezes, você vai precisar tracionar aquele ads. Na maioria das vezes, você vai precisar ganhar tração, gastar um pouco de dinheiro, deixar ele começar a entregar para ele começar também a trazer venda orgânica. Por que eu divido o faturamento total pelo quanto eu invisto, para fazer a proporção? Porque eu não acho justo fazer só a venda pelo ads em todos os canais, isso aí a gente faz em todos. Porque se eu vender pelo ads me faz posicionar melhor para vender organicamente, porque isso faz, cada venda no anúncio conta, independente se ela veio do ads ou se ela veio orgânica. Então, por que é justo eu desconsiderar isso na hora de comparar? É injusto. Então, na hora de comparar, eu tenho que juntar o valor total de faturamento. Ah, Ale, mas é assim que eu tenho que fazer? É assim que eu faço, você pode fazer da forma que você quiser. É assim que eu faço para poder viver melhor. Porque se eu for olhar um ACUS de 20%, ninguém tem 20% do faturamento para investir em ads, entendeu? Não tem, você pode ser importador, o que for, você não vai ter isso ali dentro. Então, como eu não tenho 20% para investir, a gente divide isso porque aí eu faço com que todas as vendas que acontecem no meu negócio paguem e contribuam para o percentual de ads, para ser investido em ads. Então, vamos lá.